Isso não se enxergava. E o fundamento do racismo no Brasil é exatamente esse, né, cara? É o da área de serviço, é o da empregada doméstica ganhando uma merda. É a pessoa que desce da comunidade para fazer a unha da madame e ganha R$10,00 na casa dela. É um assassinato para caramba, que nem registrava até pouco tempo atrás. Exatamente. E a outra coisa que a gente escutava, por exemplo, é um país onde todo mundo convive, é um país feliz. E, cara, a gente está diante de um país trágico, né? Existe uma frase do Olavo Bilac falando sobre a língua portuguesa, que é a questão de língua brasileira na peça, que é isso, né? Ele compara a língua portuguesa a uma língua de esplendor e sepultura. E eu acho que é perfeito para definir esse país, cara. Esplendor e sepultura. Porque a sepultura, obviamente, criada por essas situações de um país de 500 e poucos anos de achamento, que é o termo que se usa mais, que sofreu esse extermínio em todos esses lados, e de um esplendor de misturas que também deve ser reconhecido. E hoje é muito questionado, né? Porque todos os movimentos hoje falam assim, não está na hora de a gente falar do esplendor, da mistura do povo brasileiro. Está na hora de a gente falar da sepultura. Mas esse esplendor produziu a música brasileira, produziu uma capacidade realmente, uma individualidade, uma originalidade, uma personalidade ímpar no mundo, né? Por isso que o Caetano fala muito que o Brasil tem como responsabilidade salvar o mundo. Parece totalmente louco, aquelas coisas loucas do Caetano, mas na verdade é incrível, porque ele está falando que a gente é um gigante, 200 milhões de pessoas que falam uma língua que é isolada dentro do próprio continente, que ainda é desconhecida. Você vê que pelo Oscar o português não existe dentro desse caráter latino, dessa ideia latina do que é o latino. A gente é latino. A gente é latino, tem que lembrar o brasileiro que a gente é latino, né? Mas não é chicano, essa que é a questão. Eles acham que a gente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Speak Spanish, do Speak Spanish. É, exatamente. E aí você... Mas é isso, mas essa responsabilidade diz respeito a essa potência que o Brasil tem de ser esplendoroso mesmo, e que em alguns lugares é reconhecido e é nítido. E mesmo esses lugares, como é o caso da música, aliás, eu vou fazer uma propaganda agora. A gente, eu e Monique Gartenberg, a Monique criou um projeto e eu dirigi com ela uma coisa que está no streaming e tal, da HBO Max, que se chama 2022. Cara, que vocês têm que assistir. É uma coisa incrível. A gente reuniu 50 pessoas de música brasileira. Está ali tudo o que você pode imaginar. Obviamente, tudo não, mas tem muita coisa. 50 pessoas. E é lindo. É um projeto lindo sobre música brasileira com arranjos de muita gente legal, música de muita gente. É incrível. Está lá na HBO Max. Por que é importante isso? Se você juntasse todo o dinheiro do mundo e colocasse em cima de uma mesa para pagar essas pessoas, você não ia conseguir reunir essas pessoas. A gente só conseguiu reunir essas pessoas. Eu estou falando de Chico Buarque, Caetano, Gil, Baena Sistem, vai, vai indo, Zeca Pagodinho, tudo o que você pode imaginar. Tim Bernardes, tem gente nova, gente das antigas, todo mundo. Você só conseguiu reunir essas pessoas porque essas pessoas, nesse momento, querem colocar a cara e falar não, isso não pode. A gente vai contar essa história no final. Entendeu? Então, é muito importante. é um documento muito importante. A Monique fez os shows do 1º de maio, na época da Anistia, com o Chico, viajando para a Luanda. E esse documento é muito importante, muito bonito. Eu queria que fosse visto. É realmente muito emocionante ver essas pessoas fazendo esses shows de música. Então, existe também no nosso DNA essa capacidade realmente de ter um país esplendoroso. A gente não é só essa tristeza. porque o que eu sinto agora nesse governo... Estou falando para caralho, não é, cara? Relaxa. É o seu programa. É isso, cara. O que eu sinto é que é um país triste, entendeu? Hoje em dia. Você sempre foi, é um país trágico, mas para além de ser trágico, eu sinto hoje assim, cara, esses quatro anos são... Teve uma pandemia junto, mas que é uma pandemia que o Brasil conseguiu ainda ter a habilidade de piorar, desse governo ainda teve a capacidade de piorar. Então, é um país muito triste. A gente tem que virar, cara, a gente tem que virar esse jogo porque... Mas é mundial, sim. A gente está mais raivoso e neurótico do que triste, sinceramente. Eu acho que a galera está sempre com inflamada e com raiva de tudo e querendo brigar o tempo inteiro e querendo discutir, entendeu? E, sabe, toda hora tudo é puto e cadê a sua... Mas as pessoas estão fodidas, né, Mendo? As pessoas estão muito tristes no sentido... Cara, está todo mundo fodido, cara. Milhares de pessoas perderam, várias paradas. 40 mil pessoas na rua em São Paulo. Pô, eu vim fazer o podcast mais feliz, mais alegre da história de vocês, né, cara? Não, relaxa. Porque a gente é humor aqui, cara. Não tem essa de humor. Mas é isso, cara. Fazer uma música com o Felipe daqui a pouco. Mas é isso, né, meu? 40 mil pessoas na rua, cara. É, doido. Entendeu? Nessa cidade, né? Então, enfim... E como é que isso afetou? A minha vida? É. Pessoal? Você é diretor, né? As artes foram teatro. Teatro. Você deve ter passado por coisas parecidas, né, cara? Com certeza, né? Assim, cara, quando começou a pandemia, eu estava para estrear o Língua Brasileira, a gente foi para casa, eu lembro desse dia, falando assim, cara, vamos voltar daqui a 10 dias, vamos voltar daqui a 15 dias, ainda tem essa. Hoje em dia, talvez a gente não consiga lembrar, mas, assim, a sensação do dia é uma coisa muito louca, porque a gente nunca viveu isso. A gente não sabia se aquilo ia ser 5, 10 dias, um mês, dois meses. Cara, será que esse negócio vai durar três meses? Né? E eu estou de máscara aí, cara, eu cheguei de máscara. Então, assim, são dois anos e pouco já. E aí, a gente foi para casa. Naquele dia, cara, eu perdi todos os meus contratos de... Perdi no sentido assim, cara, eu sabia que as coisas não iam acontecer, entendeu? Eu tinha peça para fazer no Rio, eu tinha essa peça que ia estrear, tinha uma filmagem, e parou tudo, tudo, tudo. A minha sorte, o meu privilégio, cara, é o fato de eu escrever. Eu escrevo o roteiro. Então, logo, logo, eu encaixei um roteiro, comecei a escrever uma série, e foi assim, cara, eu comecei a me defender nessa de escrever. Mas eu tenho certeza que 90% das pessoas não têm essa oportunidade, não têm nem como sair, né, cara? Então, eu acho que a nossa área, a área de produção, as pessoas que... Porra, imagina, cara, road de banda que viaja, técnico de teatro, todo mundo muito fodido, né, cara? Muito... Porque, de novo, com problema, com governo grave, né? Um governo que não tem nenhum incentivo em relação à cultura do país. E com uma pandemia junto... É, foi pesado. Fora que a gente olha assim, cara, morreu de blanque, né, cara? Morreu de blanque, morreu Letiéris, cara, dessa doença, né? Morreram pessoas, assim, muito importantes da cultura que morreram dessa doença. Especificamente porque não tinha vacina. Até o... Paulo Gustavo lá. Paulo Gustavo. Porra, foi meio chocante quando esse cara morreu. Chocante, é. Independente se você gostar ou não do cara, mas... Não, adoro ele, cara. Não, não você, as pessoas em geral, entendeu? Tipo, o cara era novo, né? Muito chocante. E parecia que ele estava super saudável, né? Sim, sim. E é uma doença que você não sabe se... Como é que pegava? Vocês pegaram? Puta loteria. Não, a gente não chegou a pegar. Mas eu acho de sorte. Muita sorte, é. A gente não pegou também, não peguei também, não. Lá em casa ninguém pegou. Mas é isso. Mas eu acho que não existe, né? Esse vírus. É, eu tenho dúvidas. Uau, nossa. Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? E a gente vai fazer um corte com o Bento Ribeiro. Espera aí, eu servem o Bento Ribeiro. E aí, o Beto Ribeiro tem um corte. E aí, eu vou... Tchau, é. 3 de abril людям. E aí, eu vou... Um bom trabalho.